O carro caiu de uma altura de aproximadamente 21 metros. O acidente aconteceu por volta das 8 horas da manhã. A motorista tinha acabado de deixar o marido no prédio da Receita Federal, no Caminho das Árvores, em Salvador. Este agente de turismo tinha chegado há pouco tempo no trabalho, que fica no prédio ao lado, quando ouviu o barulho. Foi um barulho muito forte, barulho de... parecendo de obra, né? Agora como tem muita obra perto aqui, talvez pudesse ser até alguma coisa. Eu só estranhei realmente por causa da movimentação das pessoas. E aí a gente botou uma cadeira para poder ver o carro do outro lado do muro. O carro derrubou a mureta do estacionamento, atingiu o muro do prédio ao lado e caiu no térreo. Um cinegrafista amador filmou o momento do resgate das vítimas. Olga Nogueira, de 49 anos, e as filhas, Gabriela, de 12, e Crislane, de 14 anos, foram socorridas pelos bombeiros e levadas para o Hospital Geral do Estado. A condutora do veículo não sabia nem o que estava acontecendo. O estado dela é grave devido à queda, ao trauma abdominal, provocado tanto pelo volante como pelo impacto do veículo no solo. Ainda não se sabe o que teria provocado o acidente. A suspeita de que a motorista tenha engatado uma marcha errada ou perdido o controle ao fazer a curva. Mas somente a perícia vai poder concluir se houve mesmo falha humana ou se foi falha mecânica. O carro atingiu a área de atendimento ao público, que fica no térreo do prédio da Receita Federal. Por conta disso, o atendimento foi suspenso temporariamente.